Vamos começar mais um vlog e hoje quem vai comandar o vlog é o marido Fala aí marido Fala galera Hoje a gente vai fazer um projetinho que a gente tá querendo fazer há algum tempo E eu chamei as crianças e eles toparam E hoje a gente vai fazer uma hortinha Mas pra fazer uma hortinha a gente precisa de adubo E pra usar adubo na hortinha a gente vai usar... Criançadas o que? Estrume Bosta de vaca Vamos atrás de bosta O Daniel não quis participar porque ele tem nojinho Então ele não quis pegar a bosta de vaca A gente tá indo buscar uns cocôzinhos E muda e terra E quando a gente chegar lá Vocês vão ver as crianças pegando um pouquinho de cocô de vaca O pai também vai pegar A gente vai ter que pegar Então nós vamos atrás das coisas pra fazer uma horta E vocês vão acompanhar Tá com medo do gancho de morder? Eu vejo isso Olha a horta dele só se você incomodar ele Ai que fofinho Ah! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto